Em 2021, a gente tem uma nova lei que vai tirar a licença maternidade a partir da alta da criança. Mas, Rita, como é que faz? Eu tirei 28 dias antes, né? A médica já entrou com a licença maternidade. Tudo bem, esses dias que você tirou antecipados antes do nascimento da criança, você vai ser descontado nos 120 dias posterior à alta da criança, tá? E aí, quando a criança está lá internada, então eu não vou receber? Vai. Você vai receber o tempo que você, que a criança estiver no hospital e posterior à alta, você entra com o salário maternidade de 120 dias completos, caso não tenha saído antes. Se tiver saído antes, desconta esses 28 dias da licença maternidade.